Boa noite meu parceiro, vão as coisas por aí no RJ Que é SP, muito trabalho Atravessando a cidade, do garimpo, do vil metal E o som do Benny Brown tá no grau Não me entende, é um passo, um avião, não é Benny Brown, vem Ai Benny Brown, vem, tô chegando aé Ai firme, forte, vai, RJ, SPV Ai Benny Brown, vem, pro meu mundo aé Aqui é tudo nosso, demora-se pra não entender Foi do leme ao pontal, Benny Brown, Brau E Benny Z, original sempre é o creme, pela creme Um pouco na central, anormal dos PM Dois pretos de PM, Benny Brown, Brau e Benny Favela é forte, disposição, emerson, cheque, é da nação É o leque, é o marquinho, o negão, cê pode crer Um salve pro caboclo, varejão, nunca é bebê É a vila do Pinheiro, complexo da maré Firmou, nova Holanda, no pique-se pá, já é Ai Brau, chega aí, vem, no lanche da Solange Vamos de porte, Timaya, rolando no falante Amarelinho, a cari e a serrinha Mas pula pro outro lado e dá um chego na Rocinha Vem, bagulho doido, nós temos moral de cria Nossa satisfação, Brau, ai quem diria Neguinho sujo, infância, na escola Bahia Hoje com mano Brau, na pura sintonia Se não tivesse amor, de nada valeria Fria e sem razão, parceria, nem primaria Nunca fui santa, ela é de Ansano Estáço de Sá É do berço do Samba, eu tô supostando O Rio, ele é Flá Diga, quase, quase, quase Minha preta, eu sou vai Sampa é a cara, a pampa na paz Saracura é a pura, é a mais, mais Só homenagem e fita amarela eu fiz Roda de samba pra ela até Problema dela, ela não quiser Vou pra outra favela, tem quem me quer Digo, na Portela tirei a quina Carol, Carol Bela que é vascaína Carolina que é preta Vera Tem soma de todas as cores nela Pô, meu cara, velas pra Osbaldo Pro escrita-feira, a parte Madureira Fui, e a batida fui Festa funk boa Antes, durante, após o show Em, BR ou W ou N Dá fé no funk, sou no flow, Benny Ai, bem, vem pra o bem Tô chegando a E Ai, firme, forte, vai R, J, S, P Ai, bem, vem pra o bem Pro meu mundo a E Aqui é tudo nosso Demorou se fazer Foi do Leme ao Pontal Benny, Brau, Brau e Bênis E o original sempre é o crime Vela creme, com o burro Com a central, a normal dos BM Dois pretos de BM Benny, Brau, Brau e Bênis Essa é pra você, vem no rolê Comigo e sente Yeah, yeah, yeah PJ, firma, um juntão e sempre De rolê, na amarela, na Brasil Sempre em frente Yeah, yeah, yeah De nave, eu de busão, sempre fui o bem Bizante, Leblon Ai, de Boné, Bolado De Iris, Soloran Sou preto, perfumado Me jogo no basquete Aqui nós desenvolve Erramos, bom sucesso Se pá, nós que resolve Eu sou funk, black, samba, Joe Eu sou brasileiro Eu sou imperatriz Salve, Selinho, meu parceiro A série Gold faz o baile bom Na sexta-feira o pontilhão Na faculdade o menor não tá de bobeira E o mano que arrebenta Neguinho, te falei Leandrinho, Barbosa, campeão em Libia E o meu respeito máximo vem pra representar Talento nato, Romero, Brito é classe A Ai, bem, 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 tô chegando a E Ai, firme, forte, vai, RJ, SP Ai, bem, 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 pro meu mundo a E Aqui é tudo nosso, demoro se fala que é O Leme é o pontal, bem, 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 bem O Leme é o pontal, bem, 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 bem O Leme é o original, sempre é o clima e pela creme Com o povo na central, aval, mal, dos PM Dois pretos de PM, bem, 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 bem Onde tudo é tudo e nada, é nada, é festa, é coisa séria Datas globais, a ponte aérea Criouros com M16, ora vejam vocês em SP O 15 é visão em 3D São Paulo é meu vulgo, é falo é meu vulgo Nego, vida gira esse vulgo Onde os mangue vende, onde os band vence Nego, por dinheiro outros bonde vêm Nego, bonde Z011 tem Coisa e tal 12 graus às vezes Veni, brau, baby, disse é pop ou não Swag, hashtag, sou ladrão Nego Fim, forte, pai Ai, bem, 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 tô chegando a é Ai, bem, 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 tô chegando a é Ai, bem, bem, forte, vai RJ, SP Ai, bem, 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 pro meu lugar é Aqui é tudo nosso, demoro se for mais ver Eu, 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 eu Eu, 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 eu Ei, desde o dia que a gente se amou A alegria sorriu pra mim Como eu gosto de te ver dançar Cê só me faz bem Ei, se liga que você tem seu lugar Me Hoje Leandro Veio de quando você chegou Vem dançar Quero ver dançar Ei, eu te quero também Meu bem Olho pra janela e vejo o brilho do sol Seu sorriso que me faz feliz, meu bem Nunca tive amor igual a você Meu bem, olho pra janela e vejo o brilho do sol Nunca tive amor assim, meu bem Nunca tive amor assim Ei, desde o dia que a gente se amou A alegria sou eu pra mim Como eu gosto de te ver dançar Você só me faz bem Ei, se liga que você tem seu lugar Desde quando você chegou Vem dançar, quero ver dançar E eu te quero também Meu bem, olho pra janela e vejo o brilho do sol Seu sorriso que me faz feliz, meu bem Eu nunca tive amor igual a você Meu bem, olho pra janela e vejo o brilho do sol Nunca tive amor assim, meu bem Eu nunca tive amor igual a você Meu bem, olho pra janela e vejo o brilho do sol Seu sorriso que me faz feliz, meu bem Eu nunca tive amor igual a você Meu bem, olho pra janela e vejo o brilho do sol Nunca tive amor assim, meu bem Eu nunca tive amor assim Eu nunca tive amor, eu nunca tive amor 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 Mas hoje nós vamos beber, vamos zoar Pra esquecer de tudo, pra relaxar Quando o DJ mandar, você vai sentar Bota a lata pra cima, que hoje o bicho vai pegar Hoje nós vamos beber, vamos zoar Pra esquecer de tudo, pra relaxar Quando o DJ mandar, você vai sentar Bota a lata pra cima, que hoje o bicho vai pegar E você aí Então chega mais pra cá Vem, vem, vem Mas então chega mais pra cá Vem cá, chega pra cá Então chega mais pra cá Mas então chega mais pra cá Vem cá, ou chega pra cá Hoje nós vamos beber, vamos zoar Pra esquecer de tudo, pra relaxar Quando o DJ mandar, você vai sentar Bota a lata pra cima, que hoje o bicho vai pegar Hoje nós vamos beber, vamos zoar Vamos zoar, pra esquecer de tudo, pra relaxar Quando o DJ mandar, quando o DJ mandar Quando o DJ mandar, você vai sentar Bota a lata pra cima, que hoje o bicho vai pegar Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Não chega mais pra ficar bem, não chega mais, não chega mais Mas hoje nós vamos beber, pois nós vamos zoar Mas nós vamos perder, pois nós vamos zoar Pois nós vamos descer, pois nós vamos zoar Vem, aí Quem falou que não se pode encontrar amor na balada Quem disse que na night só rola uma pegada Fique à vontade, baby, que hoje é só eu e você Eu disse eu e você Eu te vi de longe pro seu bonde, você com suas amigas entrando Os caras babando geral como é que eu peguei Mas relaxa porque quem combina aqui é só eu e você Eu disse, olho no olho a chama vai queimar Experimente algo novo agora Tô louco de querer, vou vem pra cá Porque é comigo que você vai embora Olho no olho a chama vai queimar Experimente algo novo agora Tô louco de querer, vou vem pra cá Porque é comigo que você vai embora Tá quente e tá louco, tá mais que gostoso Imagina que o resto vai ser maravilhoso Aí vem me beijar, vem sem parar Tá quente e tá louco, tá mais que gostoso Tá quente e tá louco, tá mais que gostoso Imagina que o resto vai ser maravilhoso Aí vem me beijar, vem sem parar Tá quente e tá louco, tá mais que gostoso Que hoje é só eu e você Eu disse, eu e você Eu disse, de longe o seu ponte Você com suas amigas entrando Os caras babando geral como é que eu peguei Mas relaxa porque quem combina aqui é só eu e você Eu disse, olho no olho a chama vai queimar Experimente algo novo agora Tô louco de querer, vou vem pra cá Porque é comigo que você vai embora Olhando o olho a chama vai queimar Experimente algo novo agora Tô louco de querer, vou vem pra cá Porque é comigo que você vai embora Tá quente e tá louco, tá mais que gostoso Imagina que o resto vai ser maravilhoso Aí vem me beijar, vem sem parar Vontade e idade sem entregar Tá quente e tá louco, tá mais que gostoso Imagina que o resto vai ser maravilhoso Aí vem me beijar, vem sem parar Vontade e idade sem entregar Me beijar, não para Que tá tão gostoso Me beijar, não para Que tá tão gostoso Tá quente e tá louco Imagina que o resto vai ser mais que maravilhoso Esquece tudo Chora não, vai Olha, eu tô voltando Olha, eu tô Olha, eu tô voltando Olha, eu tô Olha, eu tô voltando Olha, eu tô voltando Oh, 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 oh Lembro do beijo Do nosso canto De sexta-feira Cê me esperando Eu tô voltando Porta de casa Me desejando Uma saudade Só aumentando Eu te querendo Olhos nos olhos Oh, olha, eu tô voltando Olha, eu tô voltando Olha, eu tô Olha, eu tô Como foi um dia Como era antes Oh, oh, oh Olha, eu tô voltando Olha, eu tô Olha, eu tô Olha, eu tô Olha, eu tô Como foi um dia Como era antes Oh, oh, oh Amor da minha vida A minha preferida Cuidar de mim como ninguém Eu vivo só pra ser teu bem Sentar de frente Amar Poder te abraçar Ter nossos planos Sentir teu coração Pegar na sua mão Te quero tanto Oh, oh, oh E acabar com a dor Tempo que se passou Eu tô voltando Oh, oh, oh Que berri que a gente fez Sentir tudo outra vez Não vivo sem você Ai, eu não penso em mais ninguém Olha, eu tô voltando Olha, eu tô Olha, eu tô Olha, eu tô Voltando Olha, eu tô Como foi um dia Como era antes Oh, oh, oh Olha, eu tô Voltando Olha, eu tô Olha, eu tô Voltando Olha, eu tô Olha, eu tô Como foi um dia Como era antes Oh, oh Oh, oh Oh, oh Ei, 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 ei Eu tô Eu tô Eu tô Voltando Pra nossa casa Pro nosso cheiro Pro nosso canto Pro nosso canto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu tô Eu tô voltando Pro nosso mundo Pro nosso mundo Oh, oh Pro nosso canto Pro nosso cheiro Eu tô Voltando Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pro nosso cheiro Pro nosso canto Pro nosso canto Pro nosso canto Pro nosso canto Oh, oh Pro nosso canto 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 A festa é quente, dá uma loucura, eu cheguei de olho na tua buzinar O altão furuzinho começou, tá na mira e não erro, primor Deus senta que senta quem me arrebenta, desde que senta não quer mais parar Te ver dançando assim, rebolando, tem mais que gostosa, alta Demorou, Sarnio arrebentou, só de te ver dançando o meu compulsor Aqui já deu, vem pra cá, já tá bom de dançar, eu tô querendo, eu tô na tua demorou, já é jata Seu clima é venenoso, cê diz te quero todo, então fica à vontade, deu breve, sei mais gostoso Não senta aqui, vem pra cá, sente o meu corpo suar, mexe bem na minha boca até um vidro Passa, então sobe aqui e me agarra, se eu te pedir cê faz, se cê quer beijo de língua Não senta aqui, vem pra cá, sente o meu corpo suar, mexe bem na minha boca até um vidro Passa, então sobe aqui e me agarra, se eu te pedir cê faz, se cê quer beijo de língua Eu quero, eu quero muito mais É, tímido, 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 eu quero, 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 eu quero Eu não tô demais que gostosa, ah tá Demorou, sarninho arrebentou E só de te ver mexendo, o meu corpo surrou Aqui já deu, vem pra cá, já tá bom de dançar Eu tô querendo, eu tô na tua, demorou, já é jata Seu clima é venenoso, cê diz te quero todo Então siga, a vontade deu pra ver, cê faz gostoso Então senta aqui, vem pra cá, sente o meu corpo suar Mexe e beija a minha boca até o vidro embaçar Então sobe aqui e me agarra, que eu te pedi, cê faz Se cê quer beijo de língua, eu quero muito mais Então senta aqui, vem pra cá, sente o meu corpo suar Mexe e beija a minha boca até o vidro embaçar Então sobe aqui e me agarra, que eu te pedi, cê faz Se cê quer beijo de língua, eu quero, eu quero muito mais Na UTIPENI Forte, firme, vai! Vai vendo aí, bem legal Vamo no plus, vamos! Beijo eu te falei, ontem à noite eu desenrolei Até o zap dele eu já peguei Não rolou porque tinha uma cabeçada, mas marquei A UTIPENI não desenrolou, eu mandei pra ela Só no papo reto, falei a verdade Só na passagem, mas nenhum de nenhum real eu tenho aqui comigo Mas a beira-mar, ei! Vendo as estrelas, é nome a areia E se você topar, te leva ao paraíso, vai curtir o meu carinho Na moral, o VDGAU, geral vai até passar mal No nosso futuro eu vou ter o importado, o botão, o jato, o Rolex e o Yacht A mansão tá tranquilo, tá firmeza, cê vai ser minha princesa Cê tá ligada, sabe qual é? Imagina nós dois te rodar Vai lá, mais tarde eu te vejo Te encontro naquela esquina Te quero, não é por nada não A gente até combina Quando você voltar Meu mundo eu vou te dar Não paro de pensar Quando cê me beijar Baile, nós vamos pro baile Pra beijar na boca Dançar até tarde Baile, nós vamos pro baile Só no rala quente Vem me invadir Baile, nós vamos pro baile Pra beijar na boca Dançar até tarde Baile, nós vamos pro baile Só no rala quente Vem me invadir Eu já te aclalei Ontem a noite eu desenrolei Até o zap dela eu já peguei Não rola porque tinha uma cabeçada Mas marquei Sonho desenrolo Eu mandei pra ela Só no papo reto Falei a verdade Só o da passagem Mas nenhum didinho real Eu tenho a de comer Mas é a beira má, ei Vendo as estrelas É não na areia E se você topar Te leva ao paraíso Vai curtir o meu carinho Na moral, vê legal Cheiro vai até passar mal No nosso futuro Eu vou ter importado Um motão, um jato, um Rolex E o iate, a mansão Tá tranquilo Tá firmeza Cê vai ser minha princesa Cê tá ligada Sabe qual é? Imagina nós dois de rolé Vai lá Mais tarde eu te vejo Te encontro naquela esquina Te quero Não é por nada não Não é por nada não A gente até combina Quando você voltar Meu mundo eu vou te dar Não paro de pensar Quando você me beijar Baile Nós vamos pro baile Pra beijar na boca Dançar até tarde Baile Nós vamos pro baile Só no cala quente Vem me invadir Baile Nós vamos pro baile Pra beijar na boca Dançar até tarde Um baile Nós vamos pro baile Só no cala quente Vem me invadir Now do Benny Sua mão sabe como me toca Pra me enlouquecer Que loucura é uma mistura De aventura e prazer Quando rola uma mordidinha Interfume venenoso Impressiono é estigante Só por ser mais perigoso Quando a gente chega junto É uma delícia só Quando chega sexta-feira A noite é tudo é quente É nós Eu quero seu amor Vai esquecer Me beija, me agarra e se dá toda pra mim Eu quero seu amor Não diz que não Me deixar esperando é maior vacilação Eu quero seu amor Vai esquecer Me beija, me agarra e se dá toda pra mim Eu quero seu amor Eu quero seu amor Não diz que não Me deixar esperando é maior vacilação Chega mais perto Encosta mais forte Sei que de tudo hoje pode rolar Tá tudo certo Tá tudo certo Fica comigo E se dá toda pra mim Eu quero seu amor Não diz que não Me deixar esperando é maior vacilação Sua luz sabe como me toca pra me enlouquecer Que loucura é uma mistura de aventura e prazer Quando rola uma mordidinha E um perfume venenoso Interfume é estigante Só por ser mais perigoso Quando a gente chega junto É uma delícia só Quando chega sexta-feira A noite a tudo é quente É nó Eu quero seu amor Faz que sim Me beija, me agarra e se dá toda pra mim Eu quero seu amor Não diz que não Me deixar esperando é maior vacilação Eu quero seu amor Faz que sim Me beija, me agarra e se dá toda pra mim Eu quero seu amor Não diz que não Me deixar esperando é maior vacilação Eu quero seu amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela é doida querendo, quente no grau Voada onde ornete ronda, ela no zap me chama Ela é doida querendo, quente no grau Eu chego firme e mando ver, ela quer emoção Eu gosto quando ela gosta, é uma tentação Lá do VN, PJ, no flow Ela quer forte, eu vou com tudo, ela quer emoção Eu gosto quando faz assim, desce até o chão Sou diferente, sou tipo shake Pesado, bolado, maldade na mente Eu tô na frente e você sente Do nosso jeito é muito louco, é muito quente O sol já deixou no ponto A marquinha de biquíni Estigante, hoje eu sou seu Sou o seu dono, o seu amante Eu mando em tudo, o seu ficante Vem, 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 vem Se liga só, hoje eu vou te pegar Eu tava estressado e tô afim de relaxar É, no fim do baile, que agora não dá Eu tô com os mano e a noite vai começar É, já tô trajado, só no macete Separa tudo, tá no bolso, bico verde Esse é o clima, vem na melhor forma Se não tiver no grau, sai que tô amigual Eu chego pra tirar onda Eu chego pra tirar onda, meu clima firme e resposta Elas doida querendo, quente no grau Voada onde ornete roda, ela no zap me chama Ela tá doida querendo, quente no grau Eu chego pra mim, me mando ver Ela quer emoção Eu gosto quando ela gosta É uma tentação É, oh, é É, ela quer forte, eu vou com tudo Ela quer emoção Eu gosto quando faz assim Desce até o chão É, oh, é Se liga na fita, eu tô no clima A gente vai firmão e sempre celebrando a vida Problema eu não tô, eu sou vencedor É cara da grau, você tá mó calor Eu tô no game pra vencer E não adianta tentar compreender No meu tempo e my time de Alderman Piquet Firmando o baile bonde, uma doureira vai danada Parece até que fumo um que tá meio chapada Pegada, barulada, casueira, cachorrada Então dança aí que eu me amarro no funk, no som Vem cá, acende aqui, sem vacilação Eu chego pra tirar onda Meu clima firme e responsa Ela é doida querendo Quente no grau Voadão de ornete ronda Ela no zap me chama Ela é doida querendo Quente no grau Eu chego firme e mando ver Ela quer emoção Eu gosto quando ela gosta É uma tentação Ela quer forte, eu vou com tudo Ela quer emoção Eu gosto quando faz assim Vem nessa terra ao chão Eu vou com tudo, ela quer tudo Eu vou com tudo, ela quer tudo Eu vou com tudo, ela quer tudo Eu chego pra tirar onda Eu chego pra tirar onda Ela quer tudo Você perde mais uma encosta, se enrosca, só faz assim Sua boca tão louca, se entrega Eu sei que já quer se despeito, essa altura das mais absurdas Chego até fica com medo, diz que é quente assim e não sossega não Mas já te avisei, quando eu te beijar Vai ser demais que chego até pensar Mexe gostoso, uma loucura Eu te beijando, a luz da lua Esse seu jeito só você tem Eu quero tudo e você também Mexe gostoso, uma loucura Eu te beijando, a luz da lua Esse seu jeito só você tem Eu quero tudo e você também Você pede mais uma, não encosta, se enrosca, só faz assim Sua boca tão louca, se entrega Sei que já tá se gestando, que loucura das mais absurdas Chego até ficar com medo, diz que é quente Sei que não se cega, não Mas já te avisei, quando eu te beijar Vai ser demais que chego até pensar Mexe gostoso, uma loucura Eu te beijando, a luz da lua Esse seu jeito só você tem Eu quero tudo e você também Mexe gostoso, uma loucura Eu te beijando, a luz da lua Esse seu jeito só você tem Eu quero tudo e você também Uma noite só aí Não dá, se for mais de mil aí Eu fico uma vez mal, dá pra experimentar Se for pra muito mais de mil Eu fico uma noite só aí Não dá, se for mais de mil aí Eu fico uma vez mal, dá pra experimentar Se for pra muito mais de mil Se for pra muito mais de mil Mexe gostoso, uma loucura Eu te beijando, a luz da lua Esse seu jeito só você tem Eu quero tudo e você também Mexe gostoso, uma loucura Eu te beijando, a luz da lua Esse seu jeito só você tem Eu quero tudo e você Quero tudo com você Leve o tempo que for Não vou me arrepender Se eu te sinto, te respiro Sei, tudo fica bem Tudo ao meu redor fica melhor Sei que vou vencer Meu, ela é você Tenho tanto pra te dar Pra te dar de mim Eu te quero sim, sem se preocupar Sem ter hora pra acabar Meu, tudo é você Eu não posso ir, nem quero um dia distante Jamais ficar longe Luz pra gente se entender Porque seu rei foi sem querer É, sei, 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 sei Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Dizer de tudo que nós tivemos que superar Sempre tive razões pra sonhar, viajar Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Dizer de tudo que nós tivemos que superar Inflações que me fazem acreditar Vem que vem! Quero tudo com você Leve o tempo que for, não vou me arrepender Se te sinto, te inspiro, sei, tudo fica bem Tudo ao meu redor fica melhor, sei que vou vencer Meu ela é você, tenho tanto pra te dar Pra te dar de mim, eu te quero sim, sem se preocupar Sem ter hora pra acabar, meu tudo é você Eu não posso ir, nem quero um dia distante Jamais ficar longe Luz pra gente sem pender Porque seu rei foi sem querer Eu sei! Eu sei! Ah! Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Dizer de tudo que nós tivemos que superar Sempre tive razões pra sonhar, viajar Ah! Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Dizer de tudo que nós tivemos que superar Sempre tive razões pra sonhar, viajar Ah! Ah! Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Dizer de tudo que nós tivemos que superar Sempre tive razões pra sonhar, viajar Ah! Ah! Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Dizer de tudo que nós tivemos que superar As ações que me fazem acreditar Dizer de tudo que nós tivemos que superar Sei, é hora de meter aquela parte do amor em prática. Aí eu botei aquela coleção de músicas românticas pra criar aquele clima, sabe como é que é, né? Tinha Maia, né, cara? Então a gente começou daqueles beijos e os vidros começaram a embaçar, mas de repente ela disse, para, para. Ronaldo, para. Caramba! É. Aí ela disse assim, ó. Não faz assim, não me toca assim, pois a carne é fraca. Sei que já estamos há um bom tempo, mas Ronaldo espera. Tira a mão do meu pescoço, sabe que desse jeito vamos pegar fogo aqui no carro. Cê sabe que eu tenho vontade de fazer aquilo que cê bem sabe. Às vezes dá vontade de avançar pra se ressaciar, mas olha, eu vou ter que aguentar. Cê acha mesmo que essa é minha verdade de dizer não só por pura vaidade. Só quero fazer tudo certo, dá passo a passo, por isso é que vai ter que esperar. que ela disse que a nossa primeira vez não vai ser no carro, não pode ser em qualquer rua, em qualquer vento, tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual. satisfeita, eu vou tentar outra vez, tem que ter algum jeito, deu a tela de vez. Dei um tempo mais, em seguida fui logo atrás, de lhe amassar o bem forte, que ela ficou bem doida, doida. Minha mão começa a entrar por baixo da sua blusa, tipo baixinho, hoje te quero inteira. Ela se toca, quando eu penso que ia curtir, ela dispara, Ronaldo para. Você sabe que eu tenho vontade, de fazer aquilo que você bem sabe, às vezes dá vontade de avançar, pra sensaciar, mas olha, eu vou ter que aguentar. Você acha melhor que essa é a minha verdade, de dizer não só por pura vaidade, só quero fazer tudo certo, dá lá passo a passo, por isso é que vai ter que esperar. E ela disse que a nossa primeira vez, não vai ser no carro, não pode ser em qualquer rua, em qualquer peco, tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual. A nossa primeira vez, não vai ser no carro, não pode ser em qualquer rua, em qualquer peco, tem que ser algo especial, fora do normal, algo sem igual. A Erasmo, ela continua dizendo Ronaldo, você vai ter que esperar E eu dizia, mas a gente já tá junto há tanto tempo E ela dizia, mas nem que você tenha que me esperar pelo casamento Se você me ama, você vai ter que esperar Aqui estou eu, Erasmo, vai vendo aqui eu estou Até agora esperando, sabe por quê? Porque eu continuo ainda mais apaixonado por ela Um homem inteligente você é Apesar de você ter me evitado, travado, acabou funcionando Mulher tem sempre razão, cara Se era um truque, funcionou Por isso que o amor é lindo Lembro como se fosse agora te encontrar, foi tão bom Estonia pura, pele química, desejo um frisson Eu te desejando e me declarando Te querendo e me dando Te pegar de madrugada Pra fazer com a nossa cara Te quero tanto É agora nossa hora Sua boca me devora Te quero tanto Te dou Te entrego tudo Vou cada vez mais fundo E mergulho de cabeça nesse teu amor Te dou Te dou Te entrego tudo Vou cada vez mais fundo E mergulho de cabeça nesse teu amor Tão especial Tão especial Tão especial Tão especial Tão especial Tão especial E mergulho de cabeça Eu mergulho de cabeça nesse teu amor Tão especial Tão especial Tão especial Especial Tão 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 especial Pra ficar olhando com água na boca, amor, eu não mereço Mas eu vou te cobrir de beijos, te encher de abraços, te trazer pra mim Mas eu vou te cobrir de beijos, te encher de abraços, te trazer pra mim Mas eu não posso ficar te esperando, o meu desejo só vai aumentando É pouco saiba, não vou desistir, eu quero você todinha pra mim Porque eu não vou te deixar indo embora, não convenceu, foi da boca pra fora Quero seus olhos olhando pra mim, quero sua boca mas quero sem fim Mas eu vou te cobrir de beijos, te encher de abraços, te trazer pra mim Mas eu vou te cobrir de beijos, te encher de abraços, te trazer pra mim Mas eu vou te cobrir, vou te encher, vou te cobrir Mas eu vou te cobrir, vou te encher, eu vou Mas eu não posso ficar te esperando, o meu desejo só vai aumentando Eu sai, mas não vou desistir, eu quero você todinha pra mim Porque eu não vou te deixar indo embora, não convenceu, foi da boca pra fora Com seus olhos olhando pra mim, quero sua boca mas quero sem fim Mas eu vou te cobrir, vou te encher, vou te cobrir Mas eu vou te cobrir de beijos, te encher de abraços, te trazer pra mim Mas eu vou te cobrir de beijos, te encher, vou te cobrir Eu vou te cobrir de beijos, 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 te cobr Minha roupa, cada vez mais louca Sente minha língua molhada Desce aí pra mim, bem gostosinho Aí se fizer certinho, eu te levo pro escurinho Aí desce aí pra mim, bem gostosinho Gosta quando eu te pego e te machuco com jeitinho Fica tranquilinha, seu sorriso é uma graça Senta no meu colo, fecha os olhos e me agar Pra te relaxar, deixa eu te tocar Seu corpo pega fogo pra gente esquentar Me sente, eu tô crescendo e é pra gente se pegar Gosto quando cê gosta, vem pra me seduzir Quer tudo e mais um pouco e dança em cima de mim Seu corpo pega fogo pra gente esquentar Me sente, eu tô crescendo e é pra gente se pegar Gosto quando cê gosta, vem pra me seduzir Quer tudo e mais um pouco e dança em cima de mim Cadê você? Ei, quero te ouvir Ei, então vem agora que eu quero te sentir Cadê você? Ei, quero te ouvir Ei, então vem agora que eu quero te Eu quero, 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 eu Te pego de jeito, eu curto teu cheiro Cê dança gostoso e me agarra Cê tira minha roupa, cada vez mais louca Senti minha língua molhada Desce aí pra mim, bem gostosinho Ai se fizer certinho, eu te levo pro escurinho Ai desce aí pra mim, bem gostosinho Gosta quando eu te pego e te machuco com jeitinho Fica tranquilinha, seu sorriso é uma graça Senta no meu colo, fecha os olhos e me agarra Pra te relaxar, deixa eu te tocar Seu corpo pega fogo pra gente esquentar Me sente, eu tô crescendo e é pra gente se pegar Gosto quando cê gosta, vem pra me seduzir Quer tudo e mais um pouco e dança em cima de mim Seu corpo pega fogo pra gente esquentar Me sente, eu tô crescendo e é pra gente se pegar Gosto quando cê gosta, vem pra me seduzir Quer tudo e mais um pouco e dança em cima de mim Cadê você? Quero te ouvir Então vem agora que eu quero te sentir Cadê você? Quero te ouvir Então vem agora, vem agora Vem agora, 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 agora Que eu quero te sentir 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 Que eu quero te sentir